Boa tarde caros telespectadores, estamos aqui uma vez na nossa TV Promove e hoje tem uma situação aqui no nosso bairro Triângulo. É assim, o caso do Triângulo que está aqui hoje é um acontecimento muito grave. Um homem espanhou uma mulher na cabeça. Na cabeça onde seria mais? É na cabeça. Então sem mais de longa vamos mostrar as imagens do nosso repórter. Como já sabem, não podemos inventar informações, já que estamos com o nosso entrevistado que vai falar sobre este acontecimento que aconteceu aqui hoje. Faz favor, boa tarde. Boa tarde. Sim, sim, saúde. Esse não estava. Como assim? Esse não estava, não estava. A TV Promove só, preocupa-se em informação um só. Diz o que você viu, o que você ouviu. Isso não é problema, eu vou falar tudo. Sim. Essa senhora, o marido é motorista, que anda com garo vizi, gandere, Ranexi, Raul e Caminhão. Quando o marido viaja na viagem, ela costuma dormir ali em casa com outro homem. Sim, sim. Sim. Foi daí que o marido decidiu expandir a esposa. Sim, é verdade. De que maneira, mas? A maneira. Aquela senhora, como ela costuma dormir, quando o marido viaja, ela costuma dormir ali todos os dias. Então, o marido não conseguiu falar com o vizinho, que não pode sair hoje na viagem. Ainda com ele. Ainda com ele. Tchau. Tchau.